Opa, beleza? Estamos aqui em Lorena, na casa do Pardal aqui, que está recebendo a gente super bem. E entre vários projetos sociais que ele está envolvido, um chamou bastante a nossa atenção, que é a comunidade terapêutica Efraim, que tem o projeto Fênix lá. É uma casa de reabilitação, onde entre várias atividades, os internos têm a possibilidade de cuidar de uma horta orgânica. Eles contaram pra gente o quanto aquela atividade é importante pra eles, e o quanto mexer com a terra reumaniza e traz de volta a alegria de viver. É uma alternativa ao modelo convencional de reabilitação, que é entuxar remédio dos caras. Isso é reabilitação, trazer de volta a vida. E segue uma entrevistinha aí. O projeto aqui da horta começou tem quase um ano, que é o grupo Enactus, aqui da Escola de Engenharia de Lorena, da USP. Eles começaram um projeto aqui, que é uma casa de reabilitação. Aí os alunos da faculdade vieram pra cá, começaram a ajudar os internos a trabalhar como se portar em entrevista de emprego, como compor um currículo, trabalhar algumas ideias, algumas discussões. O perfil é bem diverso. Geralmente são pessoas de baixa renda, de locais pouco desenvolvidos, tanto de zona rural quanto de cidade, é bem aleatório. E as pessoas que vêm pra cá vêm por opção. A família dá o suporte financeiro, eles têm vagas sociais também na casa. E a pessoa fica aqui um período de cerca de um ano, pra fazer a desintoxicação física e espiritual também, pra ajudar a pessoa a se realinhar novamente. O ambiente é bem saudável. A gente pode ver assim, pela horta tá bem, é reflexo do espírito do lugar também, né? É um espírito comunitário bem interessante. Cada um ajuda um pouquinho, né? Entendeu? É assim, e assim por diante. Cada um faz um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Aqui, quem trabalha, os internos da casa de reabilitação, todos são convidados a trabalhar. E nos dias que eu venho pra cá fazer o mutirão junto com o pessoal do Enactus, que é o Despertar Gigante junto com o Enactus. Aí nós convidamos os internos pra fazer o mutirão junto conosco, pra fazer as baias com picareta, enxada, que é a parte mais pesada. E no dia a dia são três internos que fazem a gestão aqui. O seu Maurício e o Luciano, que estão sempre aqui, trabalhando diariamente, regando, adubando. E são 15 voluntários da faculdade que vêm pra cá pra fazer parte da horta e muitos pra parte do trabalho social com eles. Foi bem interessante que a gente percebeu que os internos que optaram, né? Que é sempre facultativo, eles participaram ou não, tiveram um desenvolvimento bem mais interessante. Conseguiram melhorar a atenção, se concentrar mais. Enquanto tá trabalhando, dá pra perceber que eles se acalmam. E a evolução, pelo que a gente percebeu, foi mais rápida. De quem trabalhou aqui na horta, esse envolvimento com a terra ajuda a despertar bons sentimentos, né? Que a gente sempre tem. E eu acho que ajudou a reumanizar de novo, né? Deixar pra trás o que não quer mais e escolher novos caminhos. É uma terapia pra nós, que já vem com os problemas de fora. Pra mim aqui foi o maior prazer, que é uma terapia, né? Então é que você fica mais suave, mais sossegado, relaxa, né? Como diz, relaxar, assim, né? É uma relaxada, assim, de alma, né? Então eu gosto, pra mim é uma satisfação gratificante ficar aqui, trabalhar aqui. Se pudesse morar aqui dentro da horta, pra mim seria até bom, né? Um deles que trabalhou aqui com a gente, ele tá trabalhando com uma horta lá em Itajubá. Ele saiu daqui, acabou o ciclo dele, e ele voltou pra cidade dele e tá trabalhando com uma horta lá. Tchau, tchau, tchau.